E preparados para mais uma receitinha, meus amores, porque hoje eu vou ensinar a fazer um docinho que leva apenas 3 ingredientes. Muito fácil, simples e rápido de fazer. Mas, gente, a perguntinha é o seguinte, qual foi a brincadeira que marcou a sua infância? No meu caso, gente, que eu fui criada com 3 marmanjões, imagine qual foi a brincadeira. Foi a brincadeira do taco, você conhece, mozão? Ah, eu conheço, mas por outro nome, o Paraná, a gente chamava de Pets. Nossa, que diferente! Mas me conta, qual foi a sua brincadeira? A minha brincadeira foi, acho que, bolinha de gude, que é conhecida também como burquinha. Sério? Que nome diferente! Vocês conhecem esse nome, gente? Eu não conheço, não. Mas comenta aí embaixo, que eu quero muito saber qual foi a brincadeira que marcou a sua infância. Mas antes de começar essa receitinha, meus amores, já se inscreva aqui no canal, compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos e, é claro, deixa aquele like, tá? Aquela curtida gostosa, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, meus amores, essa receitinha é muito simples. Leva poucos ingredientes. Aqui na tigela, vamos começar adicionando dois ovos e três colheres de sopa, gente, de açúcar refinado. Vamos misturar bem. Vamos acrescentar coco ralado, esse daqui bem fininho. Vamos misturar. Vamos misturar. Gente, acrescentei 100 gramas de coco ralado, aqui que é esse primeiro potinho. E agora vamos adicionando, aos poucos, mais 100 gramas, tá? Totalizando 200 gramas de coco ralado. Prontinho, meus amores, misturamos, então, todos os ingredientes, que são apenas três ingredientes. Fala sério, muito fácil essa receitinha. Agora vamos pegar uma colher e você vai fazer assim, gente. Pega uma quantidade, coloca assim na sua mão, porque agora vamos ter que fazer bolinha com elas. Ó, faz bolinhas assim, ó. Você pode fazer pequenininho, você pode fazer maiorzinho, do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou fazer assim, ó, bem pequenininho. Não exagera, né? Vamos um pouquinho mais. Essa coisa eu já posso fazer pra mim, né? Né? Ó, vamos fazer assim um pouquinho maior. Aí você aperta, ó. Só você apertar assim que ela já vira bolinha. Aqui eu tenho uma forma com papel manteiga. Se você não tiver o papel manteiga, pode untar ela com óleo e um pouquinho de farinha, tá bom? Ou manteiga mesmo, tá? Então, coloca assim. Bem simples, não tem segredo nenhum. Pega uma quantidade, aperta e faz a bolinha. E vai colocando uma do lado da outra. Eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Até acabar aqui a nossa massinha. E agora, meus amores, é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou marcar o tempo certinho e já passo pra vocês, tá bom? Bora lá? E a nossa receitinha já está pronta, meus amores. Ficou lá no forno 25 minutinhos a 180 graus. Depois eu aumentei e deixei mais 5 minutinhos, gente, pra ficar bem douradinho, tá bom? Totalizando, então, 30 minutos. É a horinha do forno. Isso, mas lembrando que tem que aumentar, né, mozão, pra dar aquela douradinha por cima. Então, eu vou retirar, olha, sai com facilidade da nossa coisinha aqui, ó. Da nossa papel manteiga, da nossa coisinha. Da nossa papel manteiga. E vou colocar no pratinho. Ó, passo pra um pratinho, pra ficar bem bonitinho. E antes de eu experimentar essa gostosura, quero mandar uns beijinhos super especiais pra Rô, que fez a nossa receitinha. E pra Tati, que aqui, gente, é a foto da filhinha dela, a Gabi. Beijo, minhas lindonas. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal. Tira uma fotinho com você aparecendo. E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou, se você preferir, pode me enviar por esse mail que está aparecendo aqui, tá bom, meus amores? Amo vocês, fiquem com Deus e a gente se vê, tá bom? Até a próxima. Eu vou ficando aqui, é claro, só comendo essa gostosura, gente. Olha que delícia. Hum! 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 Hum!